O que eu vejo ele da rede social, mano, o cara, o Gabigol, troca de cabelo, ele troca de cabelo. Tipo, e ele faz isso e tu deve se lascar, porque tem vezes que o cara, em dois dias o cara troca de cabelo, tu tem que trocar de cabelo. Mas ele faz sacanagem. Ele falou num podcast aí que, o rapaz até perguntou pra ele, pô, se o Sosa fica puta, ele fica, mano. Ele, tipo, ele troca de cabelo, bota o dread, eu vou lá, bota, ele tira o dread. Mas o pior pra mim foi quando ele pintou a barba. Eu tava lá em Manaus, fui pintar a barba, primeira vez que eu pintei. Aí, não, não ficou, só bonito, rapaz. Cara, mas arde muito, dói demais. Eu fui fazer a live, né, pintando a barba. Quando eu fui olhar, as pessoas gostam disso, mano. É, fiz isso de cara. É, 19 mil ao vivo comigo na live, só subindo os comentários. Pô, mas não quero mais pintar a barba, não. Se ele pintar, eu não pinto mais, não. Dói muito, dói muito. E ele troca de cabelo aí direto, bota dread, bota trança. E o pessoal gosta, fica mandando mensagem. É, se ferrou, hein, botou o dread. Ah, aí, ó, se ferrou, agora ele tá de trança. Meu Deus. E outra, e outra, ele fala que não parece, que não sei o que, uma vez no podcast ele até falou, pô, força demais. E, bom, se ele forçasse demais, aonde ele fosse, ele não seria conhecido como o Gabigol da torcida. Onde ele vai, ele é parado, meu, como é que força? Bota uma enquete aí, parece ou não parece? Com certeza. Ele vai perder, velho. Não, é que, cara, isso, eu acho que... É, é, é. Vocês passam, isso é natural, às vezes, de algum tipo de, no caso, jogadores como se fossem artistas, né? De pensar que ele pode ser único e, às vezes, não considerar aquilo parecido. Só que eu penso, é que nem, por exemplo, aqui, cara, todo mundo aqui é criador de conteúdo, todo mundo quer fazer uma coisa que, tipo, que você quer que as pessoas vejam, que se orgulhe, que goste. Você faz isso pelas pessoas, né? A gente tá aqui brincando, zoando e tal. Mas isso é pra alegrar as pessoas. Ninguém faz isso na intenção de desmerecer a imagem de ninguém. Ou você dizer, tipo assim, você é melhor do que o cara. Cara, o que você faz é uma homenagem. E eu acho que isso, todo mundo tinha que ver isso dessa forma. E uma criança chorando quando via a gente. Fala pra ele. Porque ele chora ali. Tipo, às vezes não vai ter o acesso ao Gabigol, mas pode ter acesso ao Gabigol, né? Tá ligado? Era um evento lá mesmo, cara, fazer um negócio aqui com o cara político, né? Pô, ele teve que pegar o microfone e pedir pra ele estar olhando do cara, porque a criançada só queria saber dele. O Aron tava também. Não só brinquei, eu sabia da gente, dele. Você tá entendendo? Ofuscou o cara. Você tem noção como é que é a parada? Entendeu? Então, cara, é trazer alegria onde não tem. A gente leva isso nas comunidades. Onde jogadores não poderiam, a gente acessa a comunidade. E era muita criança. Era muita criança, irmão. Eu chorei, porque... Tipo assim, eu olhei pra frente e sei um montão de criança gritando, gritando. E ele quer não falar no microfone. Aí eu falei, não, por favor, gente, não, não. E não deu. Muita criança gritando. Falei, cara, emocionante.